E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Enquanto se descansa, carrega pedra, assim diz o ditado lá na minha cidade. Enquanto a gente dirige, nós vamos conversando e dando dica para vocês do DMV, de como você tirar sua drive license. Falamos em vídeos anteriores, os passos que você deve dar para iniciar o processo, falamos a respeito dos seis pontos, falamos também da prova teórica e agora temos uma boa notícia para você. Se você tem a sua CNH ou sua drive license do seu país, já seja do Brasil ou de outro país, se a sua drive estiver válida e os agentes do DMV podem aceitar e você não precisar fazer o road test ou o teste de rua. tem alguns aspectos de CNH, de drive license, que eles não aceitam. E se você quiser saber mais informação, você pode entrar em contato conosco e nós outros vamos fazer a avaliação do seu documento e vamos lhe indicar quais dos possíveis DMV podem aceitar ou não aceitar essa sua drive license. E assim você evitar fazer o road test e já sair dali com o seu permite para dirigir e tão somente esperar a sua drive plástica, né? No período de 7 a 20 dias úteis. Alguns casos até 30 dias. Então, muitas e muitas pessoas que têm sua drive license do seu país, sua CNH, no caso do Brasil, deve aproveitar esse momento e o mais rápido possível fazer a sua drive license aqui do estado de Nova Jersey. Então, fica essa dica aí para vocês. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. E se tiver alguma pergunta pessoal, se tiver alguma inquietude, alguma inquietação, alguma pergunta que você queira fazer, entre em contato conosco e também pode deixar o seu like e os seus comentários que serão bem-vindos. E assim você está ajudando o nosso canal. E quem sabe você pode enviar esse vídeo para algum amigo seu, se você já tem sua carteira, parabéns. Mas quem sabe algum amigo familiar seu esteja precisando.